Tem assuntos importantes, como o assunto da internet, da questão da banda larga, que nós vamos já debater, e isso bastante, exaustivamente, é um problema muito sério. Temos também já o encaminhamento e o requerimento para ver essa questão do WhatsApp. Isso não dá para admitir que um país da dimensão do nosso, um juiz de um determinado estado, de uma determinada cidade, resolve entrar com uma ação, porque tem um problema localizado dele lá, e para o Brasil todo, para 100 milhões de pessoas. Imagina sendo afetadas 100 milhões de pessoas, que deixaram de trabalhar direito, deixaram de se comunicar por conta desse ato. Não estou dizendo que ele é correto ou não, estou dizendo que é um ato que nós precisamos ver se ele é justo.